J.K. Guns E a galera não curtiu muito lá nos Estados Unidos não. Não, a gente está jogando a versão dublada e o dublador do Ghost aqui no Brasil é muito bom. Mas lá nos Estados Unidos e resto do mundo... Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. 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 Foda-se. Foda-se, 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 foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Eu fico com raiva Ele fica pedindo Porra, mano, foi por pouco Agora que eu vi aqui o final foi no Não, não vou jogar não, sabe por quê? Dizem que tem que sair por cima Minha mãe me disse, você tem que sair por cima Se tivesse empatado e tal, eu sairia Mas, né? Vai que dá merda, né? É, pois é, então, ó Mas é sério mesmo, porque já são as 8 horas E eu tinha que ter acabado essa live às 7h30 Mas aí eu me empolguei ali com a Ayrton E agora no final, então realmente Ayrton Ayrton